Olá, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. A bordo, hoje eu vou conversar com a engenheira ambiental e pesquisadora do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Cauana Andrade. Cauana, seja muito bem-vinda aqui ao É Tempo de Amazônia. Eu gostaria de começar introduzindo o nosso tema de hoje, que é um estudo muito interessante e até fundamental para a busca de uma indústria sustentável da madeira na região. Uma região que é a maior produtora de madeiras de floresta tropical, né, Cauana? Seja bem-vinda aqui. Quando é que nasceu essa ideia desse projeto de utilizar critérios volumétricos para garantir que a madeira utilizada na produção e beneficiamento seja uma madeira com rastreabilidade e certificada não sendo de extração ilegal. Seja bem-vinda aqui ao É Tempo de Amazônia, Cauana. Obrigada, Marcelo. Esse bate-papo é muito importante para a gente como pesquisador, né, para conseguir aproximar a ciência da comunidade. O meu artigo, em conjunto com outros pesquisadores do IMPA, ele saiu no dia 6 de fevereiro, início do ano, e ele trouxe à tona alguns assuntos que chamaram bastante atenção, principalmente o baixo rendimento no processamento de madeira da região amazônica, né. A gente achou rendimentos em torno de 25%, então menos de um terço dessa madeira está sendo aproveitada. Esse estudo surgiu de um projeto ainda maior, que é o INCT Madeiras da Amazônia, que faz parte do Laboratório de Manejo Florestal do IMPA, que busca alternativas, tecnologias, investimentos em ciência, para tornar o manejo florestal de fato sustentável. Então, a gente aborda diversos assuntos, desde tecnologia da madeira, rendimento volumétrico, inventário florestal, técnicas de exploração florestal, enfim, diversos assuntos que trazem direcionamentos para que esse manejo florestal de fato aconteça, esse manejo de fato sustentável. Me chamou a atenção o fato de que vocês encontraram um coeficiente médio, né, que parte aí de alguns critérios de referência da própria legislação, mas depois, com o estudo de campo, começaram a entender que essa taxa de rendimento, ela pode variar segundo a espécie de madeira, basicamente a principal diferença encontrada aí é esse, Cauana? Então, o nosso estudo, ele foi direcionado para uma brecha que permite o acúmulo de créditos virtuais no sistema DOF. O sistema DOF, que é o Documento de Origem Florestal, é um sistema informatizado que garante a rastreabilidade da madeira. Nessa legislação do DOF, eles trazem algumas conversões sistemáticas, por exemplo, de tora e material cerrado, eles trazem um coeficiente de rendimento volumétrico de 35%. O que seria esse coeficiente? É o quanto de madeira cerrada pode ser obtido a partir de uma tora. Então, eles admitem que, por exemplo, num volume ditório de 100 metros cúbicos, você teria um rendimento de 35%. A gente recebeu uma demanda da própria indústria, onde a gente realizou o nosso estudo de caso, de que o rendimento dela não era compatível com o que a legislação falava. Por quê? Porque você tinha um coeficiente engessado, os 35% é um coeficiente que no sistema DOF acontece de maneira automatizada, e isso não é compatível com a nossa floresta amazônica, justamente por quê? Porque a gente tem uma floresta muito diversa, com espécies diferentes, que se comportam de maneira diferente, e que exigem um desdobre diferenciado, um tratamento diferenciado. Então, você acaba tendo um rendimento desse coeficiente de rendimento volumétrico nas indústrias inferior aos 35% proposto pela legislação. Mas, muitas vezes, esse coeficiente pode até ser superado, pode até ser maior do que 35%. Por isso que o nosso estudo propõe que esse coeficiente de rendimento volumétrico seja obtido na própria indústria. E eu acho que um dado muito importante desse nosso trabalho é um método que é facilmente replicado pelo industriário e pelo próprio órgão ambiental, se for necessário investigar e conferir esse coeficiente da indústria. Boa parte do problema que acontecia é que, como a madeira acaba não rendendo os 35%, em média, a referência que se tem é um rendimento de 25%, essa diferença de 10 pontos era utilizada para pôr madeira de origem ilegal. Você abre uma brecha no sistema para que madeireiros não responsáveis, não comprometidos com o manejo forestal, com a legalidade desse processo, pudessem inserir madeira ilegal e essa madeira acabava adquirindo um caráter legal, porque você tinha o documento que comprovava a origem dessa madeira, a rastreabilidade dela, que comprovaria que essa madeira era oriunda de um ponto de manejo forestal sustentável, por exemplo. Agora, Cauana, esse rendimento de 35%, que está inclusive na legislação, ele é um rendimento também ainda baixo, mas é a média? Como é que funciona isso com a extração de madeira em outras regiões? Vocês chegaram a fazer comparações desse tipo? Por que o rendimento lá na Amazônia é tão baixo? Ou isso é uma média comum encontrada, inclusive, em outras empresas, em outras regiões? Então, eu acredito que esses 35% sejam fruto de uma média das pesquisas realizadas nas serrarias da Amazônia. Eu não tenho essa informação de fato, mas eu acredito que seja uma média, porque é isso que a gente vê nos estudos, que a gente acabou comparando na dissertação e no artigo. E se a gente pensar, comparar a floresta Amazônica com plantios florestais, como, por exemplo, de pinos e eucalipto, a gente, nessas florestas plantadas, a gente consegue um rendimento próximo a 100%. Por quê? Porque você tem uma espécie única plantada, você tem uma espécie bastante estudada, em termos de desdobramento do corte dela, da secagem, do armazenamento, dos produtos químicos que são necessários para evitar brocas e outros insetos, por exemplo, atacarem essa madeira. Agora, quando a gente pensa em floresta Amazônica, você tem uma diversidade muito grande. E essa tecnologia da madeira, ela não avançou a ponto de conseguir me trazer um caminho que eu possa atingir rendimentos tão superiores quanto a floresta plantada para cada uma dessas espécies. Então, a gente vê esses rendimentos que são, de fato, muito baixos, mas que isso também está associado com a diversidade. Mas isso, de forma nenhuma, é um problema para a gente. O que a gente tem que ampliar é a nossa possibilidade de utilização dessa madeira. O que hoje a gente encara como resíduo, ele pode ser vastamente aproveitado. Nesse projeto do INCT Madeiras da Amazônia, por exemplo, uma equipe desenvolveu a produção de ukulelês, um instrumento musical de corda, feito de madeiras de resíduo de serrarias, por exemplo, madeiras que seriam utilizadas, queimadas ou jogadas fora, descartadas de uma outra madeira, subutilizadas, produzem um material riquíssimo, de alto valor agregado. Infelizmente, o nosso mercado de madeira tropical hoje é direcionado basicamente para a madeira serrada. A gente não beneficia ainda mais essa madeira aqui no Brasil. A nossa exportação é basicamente madeira serrada. Essa madeira vai ganhar valor lá fora. Então, a gente tem que melhorar essa tecnologia da madeira para agregar valor aqui dentro. Bom, a gente tem uma participação agora. O Guilherme Carvalho, que é consultor técnico da IMEX, Associação das Indústrias Exportadoras de Madeira do Estado do Pará, ele traz uma participação e um questionamento para a gente poder refletir e aprofundar a nossa conversa. Vamos ouvir o Guilherme. Bom dia, Guilherme Carvalho, consultor técnico da IMEX. Parabenizo os autores pelo trabalho sobre o coeficiente em rendimento volumétrico. O trabalho menciona que o resultado do estudo técnico varia de acordo com, primeiro, a qualidade respectiva dos defeitos das toras, com uma presença maior ou menor de tortosidade, ou rachaduras. Isto varia a cada novo lote de toras que chega na indústria. Segundo, maquinário utilizado do desdobro, que varia de acordo com o porte da indústria. E terceiro, produto final do desdobro, se madeira serrada ou dormente, por exemplo. Assim, considerando que o órgão ambiental, pelo menos no Pará, já aprovou dezenas de estudos de coeficiente de rendimento volumétrico, pergunto, não seria mais prático o órgão ambiental se estabelecer um coeficiente de rendimento volumétrico padrão, tendo como base os estudos já aprovados? Na verdade, já é um padrão, que a gente propõe ao contrário, justamente o que a gente enxerga é um problema nesse padrão, porque um coeficiente fixo não respeita justamente essa diversidade que a gente tem justamente de lotes de madeira, de serrarias, inclusive dessas espécies florestais que se comportam de maneira diferente em cada região da nossa Amazônia. Então, um angelio vermelho vai render, por exemplo, 60% no Pará, mas no Amazonas vai render um pouco menos, de acordo com a característica do solo, com a maneira com que essa madeira foi explorada, foi armazenada. Então, essa proposta de ter um coeficiente de rendimento volumétrico específico de serraria, também, levando em consideração esse intervalo de confiança, para que a gente também não engesse para essa serraria um valor fixo, que ela possa transitar dentro da sua média de produção, é justamente para evitar problemas desse esquentamento de madeira, que é resultado de um valor engessado que já é proposto pelo sistema DOF. Ocão, Ana, e são muitas espécies de madeira que podem ser aproveitadas pela indústria? É possível ter um parâmetro? Você já mencionou que isso pode variar muito de região para região, mas quantas espécies são? São dezenas? São muitas? Eu vou utilizar como parâmetro a indústria que eu fiz o estudo de caso. É uma indústria de grande porte, bem conhecida no Amazonas, certificada pelo FSC, que é um selo que garante o manejo florestal adequado. E só no meu estudo, a gente analisou 19 espécies. Essa serraria trabalha em torno de 30 espécies por safra. Então, dentro de uma única serraria, você já tem uma diversidade muito grande. Você tem um único maquinário para desdobrar 30 espécies diferentes. Imagina, você não tem como adequar a serra e temperatura de estufa. Você tem que usar um valor genérico para todas essas espécies. Então, esse também é um grande problema que acaba gerando muitas perdas no processo. porque o comportamento das espécies, o comportamento tecnológico, que a gente chama, de cada espécie ela vai mudar. Tem espécies que têm mais água, outras espécies que têm menos água. Umas entortam com mais facilidade, outras racham com maior facilidade. Então, isso teria que ter um olhar mais cauteloso da indústria também. E maquinários mais adequados para desdobrar madeiras mais duras ou madeiras mais macias, mais fáceis de manipular. E, Kawana, essa é uma indústria que está espalhada na região amazônica inteira. Essa madeira é beneficiada no próprio local onde ela é colhida ou é encaminhado isso para alguns polos onde a madeira é beneficiada? Então, essa indústria que a gente estudou tanto faz a exploração florestal, que é colher essa madeira na floresta, quanto desdobra madeira, que é transformar essa madeira no subproduto madeira serrada. Então, essa indústria, especificamente, faz os dois processamentos já numa indústria de base florestal. Existem muitas serrarias que desdobram essa madeira na própria área de desdobro, na área de corte da tora. Essa madeira, não. Ela é encaminhada em tora até uma indústria, uma serraria mesmo que vai desdobrar essa madeira. Mas na safra que eu peguei, que foi 2015, 2016, era uma área bem próxima da indústria mesmo. Mas eles têm lotes florestais espalhados no Amazonas todo. Todo não. O Amazonas é muito grande, mas em uma grande parte. Bom, esse é o modelo ideal que a madeira, até você já mencionou, que a madeira já seja exportada, beneficiada, agregando valor, e não exportando a madeira bruta. É. Esse é o padrão atual das nossas madeireiras. As que trabalham com exportação e as que atendem o mercado interno, elas basicamente vendem madeira serrada. Então, acho que teria que ter algumas iniciativas que pudessem, talvez, aproximar pequenos artesãos dessas indústrias para que esse material que seria tratado como resíduo possa atingir um valor maior, agregar esse valor, seja em biojoias, seja em pequenos utensílios domésticos, como colher de pau, cabo de panela. Você tem inúmeros produtos que podem ser oriundos da madeira. Então, talvez, seja necessário um estímulo maior para que isso aconteça. Porque, se a gente pensar na sustentabilidade dessa utilização, desse manejo florestal, não tem como a gente falar que o manejo florestal no Brasil é sustentável se a gente aproveita um terço dessa madeira. A gente está falando de árvores que têm mais de 500 anos. A gente está falando de árvores milenares. Isso, para mim, soa até como uma foto de respeito com esse produto que é tão valioso, com a nossa floresta que é tão valiosa. E, sem manejo florestal sustentável, não tem biodiversidade. Não tem água. Sem floresta, não tem vida para a gente. Então, eu acho que esse artigo também traz à tona esses valores de rendimento que são encarados como normais, 35%, que até propostou a legislação, traz um incômodo para a gente aceitar isso. Então, talvez, ele sirva também para chamar a atenção dos órgãos ambientais, dos legisladores para aproximar, talvez cobrar das indústrias que aumentem seu rendimento, algum incentivo para a melhoria dos maquinários, por exemplo, aproximar a ciência da indústria também, porque estudos têm inúmeros. Mas cadê esse estudo sendo praticado? Agora, Cauana, para que a gente tivesse os resultados desse estudo implementados, a necessidade é uma alteração na legislação? Como é que você vê a formalização desse estudo que vocês realizaram, que você realizou, e que isso possa realmente criar um novo parâmetro de referência para uma indústria com mais sustentabilidade? A gente acredita que é uma sugestão, sim, para os órgãos ambientais, para o IBAMA, no caso, no âmbito federal, ou para os órgãos estaduais. A gente, na época que desenvolveu o estudo, entregou o estudo de caso no IPAAM, que é o órgão ambiental do estado do Amazonas, e é uma proposta mesmo para... A legislação do DOF já permite que industriários que rendem acima de 35% façam seu estudo de coeficiente de rendimento volumétrico e apresentem para o órgão ambiental e façam com que ele vigore na indústria. Só que a gente também precisa que indústrias que rendem menos tenham esse mesmo aval, para que elas não sejam alvo de hackers que possam invadir o sistema DOF e roubar esses créditos virtuais que seguem sendo acumulados no sistema. Eu digo isso porque a gente presenciou nesse nosso estudo de caso essa indústria que a gente desenvolveu o nosso estudo. Ela foi invadida por hackers e elas tiveram seus créditos virtuais que foram acumulados no sistema dessa conversão errônea engessada do DOF e esses créditos foram roubados e desviados para uma outra conta porque o DOF funciona como uma conta corrente de depósito de madeira e retirada conforme a demanda do cliente ou a venda desse produto. Então, essa também é uma fragilidade que precisa ser atentada já que esse valor não vai ser sempre o único e não apresenta a realidade de todas as serrarias. Então, a nossa proposta sim é que eles deem atenção a isso e proponham essa... Já que a gente tem um método fácil de reproduzir proponham que cada indústria tenha o seu coeficiente de rendimento volumétrico. Essa referência nova que foi descoberta pelos estudos que você realizou, o que garantiria isso para que a gente possa ter essa regionalização de serraria para serraria, de espécie para espécie e de região para região? Há alguma tecnologia que garante essa referência mais adequada naquela serraria e naquela espécie especificamente? Então, o nosso estudo ele propõe um método, na verdade, de quantificação desse coeficiente. É um método super simples. Ele consiste na pintura das toras antes que ela seja desdobrada na serra, na serra fita. Então, eu simplesmente pintei as toras, por exemplo, da cor verde e eu tinha um volume de madeira serrada que saía com a cor verde. Então, eu tinha uma... uma quantificação exata da quantidade de madeira que era oriunda de determinada tora. Então, num nível razoável de amostragem que a própria legislação do DOF propõe, seria um método muito simples de ser replicado dentro da serraria. Inclusive, se o órgão ambiental quisesse conferir se, de fato, esse estudo que foi apresentado pela serraria seja idôneo, eles conseguiriam também replicar o método. Porque não é... nada tecnológico, é algo, pelo contrário, muito simples. Sem dúvida, uma técnica de muito acessibilidade, de aplicação bem fácil. Muito obrigado pela participação aqui, foi bastante elucidativo conhecer esse trabalho. Parabéns, viu, Cauana? Obrigada, Marcelo. Quero te agradecer e deixar o convite para a gente voltar a conversar quando você tiver outras novidades aí nesse front, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, até mais. É isso aí, o É Tempo de Amazônia de hoje vai ficando por aqui, quero agradecer a sua companhia assistindo ao programa, nós temos um encontro marcado todas as semanas aqui pelo Agromais TV. Até o próximo! O É Tempo de Amazônia